E já já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se envale Pela Babilônia inteira E já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se envale Pela Babilônia inteira Entre e abre a porta pra ver Tudo que a dor tem pra te mostrar Até o fim Entre e abre a porta pra ver Tudo que o amor tem pra te mostrar Pelas montanhas do mundo Vamos fazendo história Livro sobre livro Uma estante na memória Debaixo do braço Um papel e uma caneta Colado com jack Nem prego na madeira Sei que a gente é falhou Às vezes vacila Já caí do galho Subindo na vida Não existe atalho Nem guerra perdida Blindado de fé Esse é meu ponto de partida E já já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se envale Pela Babilônia inteira E já já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se envale Não, não Pela Babilônia inteira Trocando verdade por ouro O mundo é meu troféu Em cada esquina que eu paro Me encontro, relaxo E nessa sua ideia toita Eu não me encaixo Um dia ainda fujo Pra uma casa no meio do mato Tirando onda de patrão Pega essa visão Vários pés de planta E um cachorro cuidando o portão Tô construindo minha história De grão em grão E já já fornece o tijolo Pra minha construção Mas não se embale na onda Do que o sistema diz Ver minha família em paz É o que me faz feliz Procurando longe Tá embaixo do nariz Na vibra de um monge Se esconde a minha raiz E já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se embale Pela Babilônia inteira Que já já me guarde Sempre do meu lado até o fim E não se embale Pela Babilônia inteira Pela Babilônia inteira E não se embale Pela Babilônia inteira Pela Babilônia inteira Pela Babilônia inteira Pela Babilônia inteira Pela Babilônia inteira